Estou acordado? Depois você faz uma vinheta Não, não, não Estou ficando Estou ficando Tchau, tchau. 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 Misżyć. �� compan. Sini? Tchau. 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 Apu dah? Aku ngasih dulu. Namaku. Hay. né vi não even sim né alexal Vamos lá estamos vamos lá 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.